Então uma das coisas que a gente percebeu há dois anos atrás, o cliente nosso replicou muito bem, é não dá pra fazer só o povo meio, não dá. E aí, de lá pra cá, a gente lançou um report esse ano de utilização do Reave. O que os nossos clientes do Reave estão conseguindo de resultado? Uma das coisas que a gente pegou é fluxos mistos. Então fluxos que tem mais de um tipo de atividade, não é só e-mail, não é só ligação, não é só LinkedIn. Ele tem mais de uma ou mais de duas atividades, dois tipos de atividades. Então eu vou tentar falar contigo por e-mail, depois eu vou tentar falar contigo por telefone, eu vou tentar falar contigo por LinkedIn, em diferentes momentos, em diferentes horários, em diferentes dias da semana. Tudo isso gera o quê? Maior oportunidade de conversão, maior oportunidade de conexão real. E cara, assim, você sabe, você é um cara que tem um tempo super corrido, disputado. No final das contas, tem um dia que você tá no Uber, indo pra casa, que pinga alguma coisa no seu LinkedIn que você pode responder, velho. Você tá animado, você não tá tão cansado. Vinícius, campeão de audiência do canal em live, agora finalmente, pessoalmente, conhecendo a estrutura da Reeve. Cara, obrigado por me receber. É isso. Bem-vindo aí. E aí, figura carimbada no canal. Mas, cara, conta um pouco aí sobre o que você tá fazendo. Primeiro o cara a começar a falar de outbound no Brasil. É. Foi você, não foi? Talvez tenha sido. Eu acho que o primeiro a se tornar mainstream foi, assim, eu tava na samba na época ainda. Eu lembro disso. E eu acompanhava quase todo mundo que tava crescendo aqui no Brasil. Acho que na época você tava na APB ainda, né? Sim, sim, sim. E o pessoal fazia muito inbound, inbound tinha muito fit pra maior parte das soluções, mas pouca gente fazia outbound porque realmente precisava. Na samba, a gente tinha uma peculiaridade que a gente vendia quatro soluções diferentes. Assim, na realidade, eram duas soluções, mas elas tinham quatro mercados bem distintos e elas eram aplicadas de maneiras bem distintas. Ainda tinha joguinho pra videogame na época? Não, não, não. Nessa época, joguinho de celular e o Gustavo, graças a Deus, já tinha matado. Eu não precisava mexer com isso. A gente trabalhava com alguns mercados, como o mercado corporativo, o mercado de grandes grupos de mídia, o mercado de ensino e o mercado de live streaming também muito grande. E dentro dessas vertentes, eu trabalhava, em alguns casos, com mid-market e SMB, mas eu sempre trabalhava com enterprise. Então, eu tinha uma necessidade latente de não fazer só inbound, eu tinha que fazer alguma coisa pra trazer esses caras de enterprise, assim. O Gustavo sempre falou muito da estratégia de pinos de boliches, de encontrar uma referência dentro do mercado e aí, se for o caso, você abre um pouco as pernas pra trazer ele pra dentro de casa, mas ele serve como uma tacada pra você trazer mais gente. Então, ele é tipo o seu case e ele vai apresentar isso. Eu tava conversando ontem com o William Maruyama, que é um cara ex-oro, que o ex-Microsoft trabalhou comigo lá na samba, ele tava falando justamente sobre isso, assim, sobre como isso ajudava a samba em específico. Porque ele tá acostumado a vender com branding, né? E a galera, tipo, de startup, ninguém tem branding, então fazer as lojas é difícil. Normalmente a gente foca em arena adopter, né? E nesse caso ele tem que ir pro mainstream. Exatamente. Ele tem que ir. Então, assim, eu comecei a fazer outbound lá na samba por necessidade. Mas tu fazia não, tu desenhou o processo. Eu fiz um pouquinho, porque, é, o meu combinado com o Gustavo era o seguinte, eu tinha que validar o processo. Eu entrei lá na samba por necessidade. Então, assim, o Gustavo virou e falou, cara, vou fazer o seguinte, não tem essa vaga, meu fundo tá brigando comigo porque abriu uma vaga do nada. Eu fui contratado de uma maneira super legal, porque eu cheguei na samba, nem o RH sabia que eu tava lá pra ser entristado. Aí eu falei assim, ah, então o Gustavo marcou uma entrevista comigo, o pessoal, o quê? Aí o Gustavo saiu de uma reunião e falou assim, então, ô Mário, esse daqui é o Vinicius, gostei dele, conversei com ele, entrevista com ele, vê se ele não é maluco, se ele não for maluco, a gente vai contratar. Aí eu cheguei no outro dia, eu fui contratado, ela gostou, aí eu cheguei no outro dia lá na samba, e aí o mais divertido aconteceu. O pessoal do time não sabia que eu tinha sido contratado também, então o RH sabia, mas a galera do marketing de vendas não sabia. Então eu sentei lá, cheguei mais cedo que todo mundo no dia, tava aquela vontade de demonstrar trabalho já, né? Aí eu cheguei e a galera olhou pra mim assim, o que é isso, cara? O que é isso que eu tô fazendo aí? Então o Gustavo me contratou e tudo, aí tipo, comecei a fazer. E aí meu combinado era, eu vou fazer entrega, vou provar que o processo funciona, se eu provar que o processo funciona, você me dá, tipo, verba pra eu montar meu time. Aí ele falou, beleza, vamos fazer acontecer. E aí eu comecei, nessa época, até por uma ansiedade que tinha do meu lado de demonstrar resultado, a estudar melhores maneiras de gerenciar e implementar processo. Eu já gostava muito de consultoria. Muito. Falcone. É, eu tava indo pra Falcone, o Gustavo me tirou, eu tava indo pro Falcone, eu comecei na sexta-feira, eu comecei quinta na samba. Caraca, eu também que você tomou essa opção, né? É, ainda bem, ainda bem. E aí eu estudei muito scrum. Aí eu falei, cara, eu vou começar a fazer sprint semanais e eu entrego resultados semanalmente pro Gustavo, que ele vai ver que as coisas estão evoluindo. E aí eu comecei a rodar outbound, na época realmente não tinha muita referência. Antes de eu entrar, na quarta-feira à noite, o Gustavo mandou um webinar do Aaron Ross e me mandou, tipo, o link da Amazon pro Predictable Revenant. Eu comprei, assisti o webinar, cheguei no outro dia cheio de ideia. Aí ele olhou e falou assim, beleza, faço. Agora se vira aí, faço. E me deu um suporte ao longo do caminho e todo o restante, mas com seis meses eu já tinha sido efetivado, eu já tinha, tipo, algumas vagas em aberto no meu time. A gente tava começando a rodar com um ano, então um ano de samba. Eram quase 15 pessoas já, tipo, dentro do meu time, então, tipo, já tinham contratado gente pra caramba. E aí, naturalmente, eu testei muita coisa e errei muita coisa. Então, por exemplo, o processo de inteligência comercial, ele surgiu porque eu ficava indignado lendo o Predictable Revenant sobre como ele conseguia ter tanto contato. E aí eu procurava todas as maneiras de ter contato, nada. Eu fui cliente da Seus Lofts quando eles deram uma ferramenta que levantava contato. É, eu nem sabia que eles tinham aceitado. É, eles tinham uma ferramentinha, putz, acho que chamava o Prospector, era alguma coisa do tipo, e aí eles lançaram o Cadence que depois virou só o Sales Loft. Mas eles foram pra Sales Engagement porque eles começaram a sofrer muito com o LinkedIn. Então, o ToutApp tinha, o Data Anise tinha, algumas coisas de levantar contato. O LinkedIn começou a mudar muita coisa só pra matar os caras. Ele não queria que isso acontecesse. E aí, o que que rolou? Eu fui cliente da Seus Lofts nessa época porque eu precisava levantar contato, eu não conseguia. Eu falei, cara, tipo assim, tô pegando lista, tô comprando lista, eu tenho taxa de 2, 6% de conversão numa lista. Isso é ridículo, eu tenho que conseguir aumentar minhas taxas. Aí eu comecei a montar a lista pré-filtrada. E aí eu fiz uma vez, deu certo. Coloquei um estagiário meu pra fazer, deu certo. Aí eu falei, cara, a gente vai criar um processo com base nisso. Aí eu peguei toda a lógica de Seus Lofts, que todo mundo já faz, coloquei na mão desse cara porque faltava trabalho pra ele. Ele não gastava todo o tempo fazendo só lista. E aí ele me ajudava a editar ritmo. Porque como ele entregava pra galera o que todo mundo ia fazer, ele acabava não só dividindo e organizando o processo, como editando o ritmo. Na Assembleia tinha algumas peculiaridades. Ele podia, por exemplo, prospectar um cara corporativo em janeiro. Porque em janeiro ele já tinha fechado o budget de planejamento dele todo do ano. Esse cara não ia comprar, ele não ia gastar uma nota, uma nova solução, por mais que ele tivesse problema e implicação. Ele tinha toda uma burocracia. Então eu tinha que falar com esse cara no início do segundo semestre. E aí quem ditava esse ritmo era o meu cara de inteligência comercial. Aí eu comecei a fazer várias análises. Lá a gente tinha uma lógica de war room, que o Gustavo sempre gostou, que é uma sala de estratégia de guerra. Então a gente tinha análise de todos os nossos concorrentes. A gente faz recente oculto, faz uma série de coisas. Aí eu acabei levando isso pra frente. Ninguém falava muito disso na época. Eu tirei proveito um pouquinho disso. Falei, cara, acho que se eu começar a escrever vai ajudar muita gente. Muita, mas muita gente. Especialmente aqui de São Pedro Vale, em Minas. Tava procurando, tipo, a samba pra entender o que tava acontecendo e vinha falar direto com isso. Eu falei, ah, velho, vou usar o blog e vou colocar lá um pouquinho de minha experiência. Com uns 90 dias eram quatro clientes de consultoria. Eu falei, tá, foi mal. Eu vou fazer esse projetinho aqui. E aí, agora são um pouquinho mais de três anos já que eu tô em consultoria, cara. Passou rápido. Animal, cara. E, pô, eu acho que na galera que tá no mercado você é um único que tá fazendo bootstrap. Acho que é. E aí o desafio fica mais fácil ou fica mais difícil? Depende, né? Depende do ponto de vista. Tem gente que acha maravilhoso sendo ser diluído. Tem gente que acha, tipo, doloroso. Tem dia que é triste, mas, assim, a gente recebeu algumas propostas e tudo o restante. Eu acho que a gente tem um timing correto pra gente levantar. Não é meu foco. Tipo, tá começando a ficar mais atrativo agora. Mas a gente nunca precisou. Preciso nem ser sério. Então, por isso que eu nunca nem procurei. É muito mais simples. Quando a gente recebe sondagem, faz alguma coisa do tipo, cara, não faz sentido agora. Eu já tenho uma pressão interna muito grande e eu acho que é muito difícil de você ter um pod de growth muito bom, muito bom mesmo. Enquanto você tem uma operação muito complexa. E a nossa operação de consultoria, ela é muito complexa ainda. A operação do Reveo, ela é mais simplificada. A gente consegue ter entregas muito boas graças à operação complexa da consultoria mesmo. Então, assim, se você olha pra todo o mercado brasileiro, ou até mesmo estrangeiro, se você olha pros Estados Unidos, o nível de acompanhamento que um cara de customer success, de sucesso que o cliente consegue dar pro cliente, ele não é muito bom porque esse cara não entende muito bem o que tá falando. Então, assim, eu sou meio ciado, eu sigo muito o que o Diego Gomes faz lá da Rock, de ficar tentando pegar processos de vendas, processos de onboarding de outras empresas. Então, quando a gente contrata, tipo, Intercom, Drift, etc., eu quero ver o que esses caras me entregam. E pra mim a referência maior ainda é o processo da HubSpot quando eu contrato a HubSpot na Samba, assim. Os caras eram muito bons, eles tinham um processo muito certinho de como que você monta, tipo, o teu processo de inbound dentro da nossa ferramenta pra ter sucesso. Algumas coisas que a cultura americana permite, que é, cara, toma aqui, faz, te vira. No Brasil a gente não consegue, tipo, fazer porque a gente precisa de mais acompanhamento. Eu só consigo fazer porque eu tenho consultoria. Então, assim, o meu time de sucesso do cliente, o meu coordenador hoje de Dicas de Mersanx é o Bernardo. Ele é um cara que é consultor sênior nosso, ele foi consultor sênior nosso. Um cara que tem uma puta bagagem, sabe exatamente o que fazer, como fazer em determinados cenários. Então, quando o cliente meu tem pepino, dá pra chamar ele ou alguém do time dele e resolver o problema de maneira assertiva, sabe? E é difícil, assim. Você vai conversar com o investidor e o cara fala, ah, ótimo que você tá preocupado com o sucesso do cliente nesse momento. Mas vamos crescer. E eu sei, assim, a gente tá crescendo, tá tranquilo. Mas eu realmente acho que a gente tem que ter uma entrega final, assim. Putz, rap, dói. Mas cada dia é mais complicado. Mas a gente faz acontecer sempre. É, porque o que eu entendo é que serviço é extremamente interessante porque te dá receita rápido. Sim. Mas, por outro lado, compromete com a capacidade de escala. E aí você consegue resolver isso muito bem com o REIT. Sim, exatamente. Só que eu imagino que o teu grande desafio agora é conseguir migrar receita de uma ponta pra outra. Acho que você já deve ter feito uma boa parcela disso. E provavelmente o REIT já deve estar maior do que a Outbound. Já, já tá maior. E aí o que eu penso, assim, é... Você sabe, né? Diego Long fala esse negócio toda hora. Que o valuation de empresas de tecnologia tem uma penalização se for mais de 20% de receita venda de Professional Service. Sim. E como é que você olha pra isso? Cara, hoje em dia... De novo... O valuation de tipo... É. Eu não tô levantando, então o meu valuation faz diferença alguma. Tipo, o meu valuation, eu tô sentado em cima de um bem completamente líquido. Eu não vou fazer nada com isso. Eu tô tranquilo, cara. Sou esse. O que eu acho é o seguinte. A gente vai, naturalmente, diluir muito a importância da consultoria, tipo, dentro da operação, com o crescimento do REIT. É o que tem acontecido em termos de importância financeira, no final das contas. É... Mas é o que tem acontecido. Não é a nossa preocupação escalar consultoria, se tornar um grupo gigantesco de consultoria. Não é o nosso foco. Não que seja um business owner, porque o Falconer é gigantesco, né? Exatamente. Mas é muito trabalhoso, é muita gente. Então, assim, hoje eu tenho seis consultores no meu time, cara. Se você perguntar pro Thiago, que é o nosso diretor de projetos, se ele quer contratar e dobrar o time, ele vai chorar um pouquinho. Ele não quer, cara. Assim, ele quer contratar pra dar conta desse projeto, mas dobrar é muito complexo. E a gente não fez nem movimento de upmarket, por exemplo, pra vender pra enterprise. Não foi o nosso foco, não é o nosso foco. Até porque eu não acho que, hoje no Brasil, a gente tem uma necessidade muito grande ainda. Outbound, ele virou algo gigantesco há um ano agora. Então, a gente tá falando cada vez mais, o pessoal tá, tipo, vendo o processo, etc. Mas os caras grandes, eles já contrataram consultoria pra implementação com o Salesforce. Eles já fizeram, tipo, uma outra coisa aqui e ali. Eles não tão precisando, tipo, de maneira hiper latente, rodar um processinho novo. E pra gente fazer isso, eu ia ter que, tipo, colocar o quê? Treinamento pra, tipo, vendedor. E aí treinamento pro vendedor significa muita mão de obra. Que eu tenho que parar, fazer coaching no ano. Você considera que o teu curso de aquisição também dobra, porque você vai ter que fazer filme de seis, eu não vou conseguir fechar com, sei lá, qual a hora, qual, sei lá. E estando em BH é mais difícil ainda, né? Então, assim, você tem que estar em São Paulo quando você quer fazer um movimento de upmarket, enterprise, muito bem feito. Cara, e, assim, antes que a gente falava da tua máquina de vendas, você falou uma coisa bem interessante que eu tenho falado bastante, que é o Outbound era o menino feio da história, e a galera viu que o Inbound chegou como Jesus Cristo, que ia salvar todo mundo, e viram que não é bem assim, depois de três anos. E, cara, como é que você tá vendo essa virada aí de mindset, do Outbound sendo hipervalorizado, todo mundo querendo fazer? Cara, é engraçado porque é meio que esperado, assim. Você já cantava essa velha? É, a gente fala, se você pegar a post nossa no blog, há dois anos e meio, três anos atrás, a gente falava exatamente isso, porque o Brasil tá uns três, quatro anos atrás nos Estados Unidos, em termos de processo, tecnologia, algumas coisas do tipo. Então, quando você olha o que aconteceu nos Estados Unidos, era exatamente isso. Lá em 2010, o pessoal tava falando que o Inbound tinha morrido, e em 2011, no final de 2011, tava saindo o Predictable Revenue. E a galera começou a falar, tipo assim, cara, tem, na realidade, tava falando que o Outbound tinha morrido, né, e aí, tipo, falou, não, peraí, tem uma maneira de dizer isso, olha o que as suas fotos fez. E aí, quando você olhava, a HubSpot tava fazendo Outbound em uma parte, ela tinha uma parte da operação sozinha e todo o restante. Faz sentido, faz sentido em determinados cenários, a galera precisa só enxergar algo, quando faz sentido e quando eles são complementares em Bound e Outbound, não era uma briga. Acho que você também já era um cara que falava muito isso já há muito tempo, assim, né, a gente já tinha tido algumas conversas lá naquele RD Summit que a gente teve, que a gente fez um painel, a gente tava falando um pouquinho até disso, assim, cara, eu tenho duas maneiras que eu posso vender. Por que que eu vou abrir mão de uma, né, assim, quando faz sentido eu abrir mão de vender pra esse mercado ou seguir essa estratégia? O que eu vejo é que, basicamente, o que a gente fez foi seguir a onda. Há três anos atrás a gente tava esperando que essa onda virasse, virou, ótimo, estamos aproveitando um pouquinho dela. Então, ainda assim, a gente acha que já tem uma outra onda vindo, né, a nossa lógica hoje é Sales Engagement. O John Barrows, ele lançou agora, por exemplo, uma news falando do Dreamforce, aí ele falou assim, cara, o que que eu tirei do Dreamforce? A primeira coisa que ele fala é o The Rise of the Sales Engagement Platform, não o crescimento, tipo assim, o nascimento das plataformas Sales Engagement. Cara, Outreach e Sales Loft só esse ano levantaram mais de 120 milhões de dólares. Tipo assim, os dois são os caras que falam no Sales Engagement o mundo inteiro, assim, nesse momento. O Sales Loft, em 2014, foi a startup de maior crescimento nos Estados Unidos. Os caras saíram, acho que de uns 300 mil pra, tipo, mais de 4 milhões de RR, tipo, no ano. Foi, tipo, um negócio absurdo, cara. Caraca, eu não sabia que eles tinham sido... Pois é. Eles tinham capital fechado ainda. É, então, capital fechado. Mas é porque eles ainda não estão tão grandes, cara. Tipo assim, a Outreach, ela já tá em Series B, enquanto a Sales Loft fez no Series B, só que a Outreach fez 65 milhões em Series B, a Sales Loft fez 50 no Series B dela. E ele comprou a Sales Hacker. É, a Outreach comprou o Sales Hacker agora. Mas aí tem uma questão que o Max, que era, tipo, um dos founders, ele era investidor anjo da Outreach. Ah, eu sabia. Ele já era investidor anjo dos caras. Então, já deixou uma sinergia ali por trás. Foi igual a aquisição da hora como a NetSuite, sabe? Porque o cara tinha 70% da NetSuite. E a treta maior é justamente que os caras, quando eles fizeram a aquisição do Series Hacker, o pessoal da Outreach falou, cara, a gente sabe que ainda falta evangelizar a boa parte do mercado americano pra Sales Engagement. Os caras estão começando a posicionar de uma maneira bem agressiva, de substituição de CRM. Você pega, tem texto falando assim, Sales Engagement Platform or CRM, which is better for you? Então, o cara tem que escolher, cara, vale a pena usar o CRM ou vou colocar a plataforma de Sales Engagement? Os caras já estão em outro nível, assim, então, tem uma vertente vindo por trás. Se você olhar, a competição só está aumentando, né? Então, assim, HubSpot tem que entrar no mercado, tipo, progressivamente, CRM de graça, Sales Tools... Não, e a ferramenta de cabeça do HubSpot também é bem bacana. Bem bacana. Os caras são muito bons de produto, né? O Pipe Drive levantou mais 50 milhões agora, então, tipo, assim, tá tudo muito bem. Ninguém muito strapped, né? Cara, falando especificamente sobre a tua máquina de vendas, assim, eu sei que o teu inbound é sensacional, né? Pô, você está em primeiro lugar de quase todas as que o outro, quando a gente fala de vendas, de Sales Management, de Outbound... Não, cara, tem muita posição boa. Não, a gente tem muita posição boa, mas falta muita coisa ainda. A competição também é boa, cara, assim, vai ser muito bom. Mas, conta um pouco como é que é a tua aquisição e como é que funciona a tua máquina. Hoje você especializa a função, não especializa? Especializo, eu tenho inteligência comercial, tem inteligência comercial, tem SDR, tem Closer, executivo de vendas. Está tudo especializado, tudo bonitinho desenhado, inbound, outbound. Inbound, naturalmente, o meu maior motor de crescimento hoje como o Reeve. Outbound ainda é muito representativo, então tem uma representatividade forte na consultoria. A gente ainda pega alguns clientes que a gente queria colocar para dentro, que serve para virar a case e vem só para outbound. Então, tipo assim, desenha quem que é o cara que a gente quer, vamos prospectar esse perfil de cliente ideal. Porque na consultoria é muito importante que a gente tenha uns caras que são muito bons para virar a case. Cara que, tipo assim, você sabe que é só, tipo, mudar alguma coisa ali, otimizar, o estruturado zero. Ele está tendo dificuldade, mas ele está no mercado bom, você acredita na solução dele, algumas coisas do tipo. Então, ajuda muito atualmente nesse sentido. Estratégicamente ele é, tipo, muito importante. Do outro lado, Reeve, inbound, toda a força, assim, eu tenho, tipo, um volume de leads bem alto hoje. Nosso marketing está crescendo muito bem, ajudando, tipo, não só a crescer o blog ainda mais, mas garantir que a gente tenha, tipo, um impacto legal em geração de leads e geração de leads qualificados. E isso está permitindo que eu cresça o time, né? Eu estou contratando mais dois vendedores até o fim do ano ainda. E aí tu faz aquela regrinha, tipo, tem mais leads do que o vendedor, então eu vou te trazer mais um. Exatamente. Exatamente. Cara, eu tenho uma lógica de que se pelo menos 66% do meu time está batendo meta, e eu tenho hoje como entregar mais leads, eu já posso contratar mais um cara. Porque aí eu aperto o marketing de um lado para garantir que, tipo, cresça, e aí eu crio uma demanda, tipo, para eles gerarem uma oferta no final das contas. Então, é uma motivação a mais. Tipo, a gente tem um cara ali e ele não pode ficar ansioso. Mas, do outro lado, eu tenho muita coisa que eu consigo também desolvar, assim. Então, filtro de base, retomada, recuperação de leads, eu tenho muita coisa que eu consigo fazer. E aí eu consigo também trabalhar. Pô, tem um momento que, sei lá, eu estou com um closer que acabou de subir, ele está com um tempo um pouco ansioso. Eu posso pegar alguns caras de recuperação que eu daria para o meu STR trabalhar em determinado momento, e aí ele atua mais como um assistente de vendas nesse cenário, e aí eu coloco o meu cara de closing para fazer isso. Eu falo assim, cara, aproveita o teu tempo e faça isso acontecer. A gente tem uma lógica de Phenetical Prospecting, de Abound, bem forte, assim, no dia a dia. E aí a gente está, tipo, conseguindo organizar bem, assim, o processo. A gente está acertando a máquina. Esse último trimestre é o nosso melhor trimestre da história disparado, assim. Ele foi quase uma vez e meia o nosso outro melhor trimestre. Então, é um crescimento bruto. E quando você fala que você consegue o suficiente, você está falando de levantada de mão? Levantada de mão, certo. Ou você vai para a S&M QL também? Levantada de mão é o suficiente para, tipo, desovar hoje, na mão do time e a galera trabalhar. Mas eu ainda faço algumas coisas ali dentro. Por quê? Em alguns cenários a levantada de mão não é boa, então a qualidade dela é baixa. Ou eu faço um pré-filtro, então eu não distribuo e aí nem chega na mão do meu closer. O meu time de marketing tenta reaproveitar. Ou eu distribuo isso por ruim e eu reponho com o cara, por exemplo, da base que está com o lead score alto. Então eu vou, tipo, trabalhar com algumas outras vertentes que eu consigo repor, porque eu tenho uma métrica de quantos MQLs, quantas levantadas de mão que eu tenho que entregar para o meu time. E se eu não entrego esse número de levantadas de mão para cada vendedor ao longo do mês, ele não consegue bater meta. Então não tem nem como cobrar dele a meta. E aí o que chega? Da dia 15 ali do mês, a gente já está analisando se ele está, tipo, dentro do target dele de recebimento de lead e se ele tem um forecast positivo por fim do mês. Se ele está dentro do target, ótimo. Então eu não preciso entregar mais leads por esse motivo. Se ele está com o forecast abaixo, então eu tenho que colocar mais lead na mão dele para subir o forecast. E aí, tipo, a gente vai fazendo essa análise semana a semana. Mas em especial eu faço ela, tipo, fim de mês e início de mês. É sempre assim. Legal. Cara, eu vi que você começou uma iniciativa de eventos lá no Huskers e tal. Foi bem bacana. Fala um pouco, você está olhando para abrir mais um canal? Não, ainda não. A gente fez dois eventos. A gente fez um Customer Meetup, que era uma edição exclusiva do Hustlers X. Foi, tipo, uma maneira de a gente aprender um pouquinho mais. Depois a gente fez o Hustlers X aqui em BH, 250 pessoas. O Hustlers X foi um animal. Muito conteúdo bom, você estava lá, inclusive, né? Mas, assim, a gente está em uma pegada de testar coisas. Eventos para a gente é muito bom, como branding, conhecimento de marca, trazer muito cliente para mais próximo, também muito parceiro. A gente tem muita coisa nesse sentido. Mas a gente ainda não está em uma pegada de, tipo, cara, vamos fazer a nossa leva de eventos. Não vale muito a pena. Eu acho que a gente tem que ter algum foco. Eu já faço um Bound to Bound. Os dois funcionam muito bem. Eu não preciso de evento para, tipo, continuar crescendo. Eu acho que quem investe muito em evento, por exemplo, ou é porque tem uma sinergia muito grande com o meu negócio. Então, cara, você tem um evento que entrega muito valor e isso faz, tipo, em todo sentido na entrega. Agora, se eu tenho uma ferramenta, se eu tenho uma consultoria e eu faço evento, é porque eu não tenho outro canal de aquisição bom. E aí eu preciso me virar. Aí eu vou rodar o Brasil, fazer carreata, brincar com a carreta furacão, etc., para tentar ganhar coisas. Não faz sentido para a gente, não. Cara, e aí falando do mercado de Outbound, a gente vê aí alguns componentes seus, assim como você, indo muito bem e crescendo, mostrando que todo mundo precisa aumentar a venda e a demanda muito grande. Eu tenho clientes meu que no passado estavam tendo muito sucesso com o Outbound e viram a performance do cor do meio dos caras começarem a cair. E aí começam a falar que a caixa de entrada do teu prospect está muito concorrendo. Qual é a tua visão sobre isso e o que você está fazendo para ajudar o mercado em relação a isso? É mais uma que a gente fala há algum tempo, cara. É engraçado porque acho que há três anos atrás, teve uma vez que eu liguei para um amigo meu, na realidade uma SR nossa ligou para um amigo meu, pessoal, e foi prospectar ele para falar de consultoria. E aí ele me mandou uma mensagem assim, cara, para com isso, Outbound morreu, Outbound morreu, para de fazer isso, é feio, é ruim. Aí eu falei, cara, eu faço que dá resultado. Você quer olhar minhas métricas? Eu te mostro minhas métricas, se você falar que não faz sentido eu fazer, a gente conversa sobre isso. Mas muita gente começou a falar que, pô, Outbound 2.0 é essa aí. Não, não entendi não. Ele estava meio nervoso. Não era um fit grande para o negócio dele, existe um fit, mas não era um fit grande. E ele queria fazer em uma outra vertente. Tentou crescer do lado dele lá, não cresceu tão bem não, acho que poderia ter feito um outboundzinho legal para crescer melhor. Mas, na época, dentro dessa comércia, todo recente com o time, uma coisa que eu falava era, a gente tem que testar muita coisa e ver o que dá certo. A gente não tem preconceito com o processo. Então, ah, eu não gosto de ligar para os outros, eu não gosto de receber ligação. Cara, eu não estou vendendo para o Vinicius, eu não estou vendendo para o Thiago. Eu estou vendendo para o mercado inteiro. Se o telemarketing desse errado, todo mundo já tinha parado de fazer telemarketing. É bom? Não. É chato? Demais. Funciona de alguma maneira para o cara que está fazendo. Ou alguém engana alguém falando que isso funciona. É como o Popap. Exatamente. É Popap. Cara, tudo, tudo, tudo tem um motivo para estar acontecendo. E Code Collin tem uma briga hoje, lá nos Estados Unidos, sobre, ah, não, vamos fazer só social sales. E a galera fala, não, Code Collin continua funcionando. O que eu acho é, velho, em especial, a gente tem mercados que se tornam mais competitivos. Mercados competitivos, o que você faz? Você tenta diferenciar. Em alguns casos, se diferenciar, é voltar, igual na moda, a ser retrô. Então, assim, uma hora a calça, a boca de cima é legal, a outra hora já não é legal. Cara, não tem muito o que fazer, velho. É calça, não vai mudar. Vem, anda, saem um pouco disso. A gente tem novos canais com a internet, a gente tem novas maneiras. Agora você tem chatbot, um bilhão de coisas que você pode fazer. Ainda assim, para fazer outbound, a gente continua tendo mais do mesmo. Hoje eu tenho um WhatsApp esse. Eu posso fazer prospecção via LinkedIn, ótimo. Mas, na hora que todo mundo começa a fazer via LinkedIn, satura, saturou. Então, se está todo mundo fazendo só aqui, tem um outro lugar que não tem ninguém fazendo e que o cara, tipo, vai estar mais disponível. Então, uma das coisas que a gente percebeu há dois anos atrás, o cliente nosso replicou muito bem, é não dá para fazer só com o mail. Não dá. E aí, de lá para cá, a gente lançou um report esse ano de utilização do Reve. O que os nossos clientes do Reve estão conseguindo de resultado. Uma das coisas que a gente pegou é fluxos mistos. Então, fluxos que têm mais de um tipo de atividade. Não é só e-mail, não é só ligação, não é só LinkedIn. Ele tem mais de uma ou mais de duas atividades, dois tipos de atividades. Então, eu vou tentar falar contigo por e-mail, depois eu vou tentar falar contigo por telefone. Eu vou tentar falar contigo por LinkedIn. Em diferentes momentos, em diferentes horários, em diferentes dias da semana. Tudo isso gera o quê? Maior oportunidade de conversão. Maior oportunidade de conexão real. E, cara, assim, você sabe, você é um cara que tem um tempo super corrido, disputado. No final das contas, tem um dia que você está no Uber, indo para casa, que pinga alguma coisa no seu LinkedIn, que você pode responder, velho. Você está animado, você não está tão cansado. Cara, acontece. Tem um dia que o cara te liga, que você está, tipo, numa pausa ali, olhando um globo.com maluco. E você fala, beleza, deixa eu atender esse cara aqui. Acontece. Você tem que aumentar as suas chances de conseguir fazer isso acontecer. E esses fluxos nisso, eles têm quatro vezes mais conversão do que é um fluxo que a gente chama de fluxo simples. Quando você pega o Insidesales.com, os caras vão falar que três tipos de atividades em um fluxo de cadência gera 165,9% a mais de conexão. Por que disso? Justamente porque eu tenho que tentar diferentes maneiras de conectar com o meu lead. Então, assim, é um pouco do que a gente fala. Se você, tipo, fica cego e se você tenta ir por crença, por fé em alguma coisa, você está errado, cara. É ciência. Testa e vê o que funciona. Se para você o telefone não está sendo eficiente, então você está fazendo muita cola para conectar com pouca gente, então mata. Não faça o meu telefonema ou diminui. Coloca menos telefonemas e coloca em diferentes horários. Então tira e vai seguir a linha de fazer só e-mail do LinkedIn em outro canal que você tiver. Mas, no final das contas, cada caso é um caso. Não dá para a gente virar e falar, ah, não gosto de telefone, não vou fazer. Não gosto de e-mail, não vou fazer. Cara, e-mail está competitivo, tá, mas ainda consegue ter taxa de conversão. Telefone, tipo, é visto como intrusível, emocionário, tá, mas ainda tem taxa de conversão. WhatsApp está começando a ficar bagunça, tá, mas ainda tem taxa de conversão. O próprio mercado se autorregula. E se uma coisa saturou, tem um outro lado que não tem ninguém aproveitando. Então, assim, e-mail e marketing é a mesma coisa. Se você pegar, até outro dia, todo mundo colocava lá, tipo, o primeiro nome. Hoje em dia, se você coloca um primeiro nome no assunto, como uma variávelzinha para tentar dar uma personalizada, você toma um prejuízo na sua conversão, na sua taxa de conversão. Então o cara, tipo, ele olha e fala, puta, automatizado. Por quê? Porque a gente começa a acostumar. É a mesma coisa de você entrar no site, ter banner, ter uma série de coisas, que hoje em dia uma corrada de pesquisa vai falar que isso não funciona, vale. A gente já está tão acostumado a ver banner, que, tipo, a gente nem olha para o banner, a gente mata, é como se fosse um borrão para a gente. Vale, se isso não funciona tão bem mais, o que pode funcionar? A gente vai mudando e vai aprendendo, velho. Acho que o principal é não se apegar demais a uma ideia. Está aberto a testar, está aberto a aprender coisa nova e está aberto a voltar ao que funcionava dois anos atrás, cinco anos atrás e ver se agora está funcionando porque todo mundo acaba de fazer. é uma boa opção e a gente acaba fazendo muito isso. Para quem quiser ver mais e melhores práticas, entra lá no autobomarketing.com.br, tem lá materiais gratuitos para você, procura o nosso report. Eu vou botar embaixo do vídeo. Mais milha de interações. Pode colocar porque eu acho que vale a pena. A gente tem muita noção do que funciona e do que não funciona, mas cada caso é um caso. E, cara, como é que você vê, assim, em relação ao mercado? Cara, tem mercados, por exemplo, sei lá, você vai vender para vendas. Pô, LinkedIn é ótimo, todos os vendedores estão ali dentro. Agora você vai vender para a indústria, cara, que é o gerente de produção lá em Deus me livre. Então, assim, esse cara normalmente não tem rastro, esse cara não está ativo no LinkedIn, achar o e-mail desse cara é dificil. Como é que você trata esse tipo de projeto? Cara, assim, a gente é reconhecido por um fundo aqui no Brasil por conseguir trabalhar com empresas de Agtech. Então, tipo, agricultura, mesmo que vende para fazenda, coisas do tipo. Cada caso é um caso. Até mesmo nesse cenário de Agtech, cada cliente meu tem um cenário diferente, ele tem um perfil ou uma variação diferente de como ele consegue conectar com seus clientes, assim. É, eu acho que por um outro lado, por mais que o dado seja mais difícil, esse cara é menos abordado, né? Exatamente. Tem uma parte boa no meio do caminho. Então, quando você chega nele, ele provavelmente não está saturado de tanta gente tentando prospectá-lo. Então, é muito bom nesse sentido. É mais difícil chegar, é mais difícil de encontrá-lo. Mas aí você olha, por exemplo, se você entrar lá no nosso blog de novo, putz, ele está virando merchan. Mas aí a gente tem uma área que é o Outbound Reviews. Nosso time interno, o motivo pelo qual você estava falando comigo mais cedo, ah, cara, você faz Outbound mesmo, você não dá conta de... Tá, mas eu vendo Outbound e eu tenho que saber o que funciona bem. A gente tem um laboratório interno para ver o que funciona de verdade, Outbound. Quando eu falo, por exemplo, e aí eu escrevi para o meu Miriam falando que mais de 20%, por exemplo, de bounce é inaceitável. Não é porque, tipo, eu estou fazendo isso tirando da minha cabeça que é inaceitável. Porque não sustenta. O teu processo é ruim se você está fazendo isso. Você está desperdiçando não só o esforço do seu time, como capital. E aí, capital muito importante, que é, tipo, talvez o teu domínio está limpo, então você não está, tipo, com o seu domínio em uma lista de piche. E aí, tipo, na hora que o cara olha, está indo tudo para a caixa de spam, coisa do tipo. Lá no nosso blog, a gente vai do Outbound Reviews. O meu time de inteligência comercial pega todas as ferramentas e a gente gasta uma nota nisso. A gente investe, tipo, em contratar a ferramenta para levantamento de contato, por exemplo, de todo tipo. E a gente testa coisas que são fora da caixa. Uma das coisas que a gente faz é, a gente usa o Google Earth para prospectar, cara. Então, assim, a gente tem lá, tipo, um videozinho... Você falou o Google Earth para isso, não? Cara, não. A gente usa o Google Earth Free. A gente arranjou uma maneira, tipo assim, com muito pouco custo para eu conseguir encontrar as empresas de uma determinada região. Então, tipo assim, o que eu teria que fazer, contratar uma ferramenta de dois mil, três mil reais por mês, eu consigo colocar, tipo, no Google Earth para levantar as empresas por geolocalização e aí depois eu consigo encontrar os contatos dentro dessas empresas com uma outra ferramenta, de uma outra maneira. Mas a gente começou a, tipo, justamente testar, velho, laboratório. Se você fecha a cabeça e fala, ah, o Google Earth não faz sentido nenhum, você nunca descobre o que dá para fazer. Então a gente pega todas as ferramentas e vai testando. E aí, no final das contas, eu tenho um repertório muito grande. Então quando eu vou falar com um cara de indústria, de base, que está, tipo, lá no, sei lá, Cercão Nordestino fazendo alguma coisa, eu vou conseguir chegar nesse cara por alguma ferramenta porque alguém consegue chegar nesse cara, velho. Alguém registrou esse cara de alguma maneira. Se eu não conseguir, a gente vai ensinar o nosso cliente a montar isso. O pessoal daqui da Construir, por exemplo, no BH, eles fizeram um negócio animal. Eles contrataram dois estagiários, ficaram ligando nas empresas que tinham perfil de cliente ideal com eles e conseguindo e-mail e telefone. Na base de ligar e, tipo, passar para o consumidor de equipe, ele, tipo, pedir contato, pedir isso, pedir aquilo. Conseguiram telefone com ramal certo e conseguiram, tipo, todos os e-mails de mais de 800 caras no Brasil todo, velho. Eles montaram a própria lista de prospecção na unha. Dois meses, dois estagiários. Estagiário custou R$800 por mês. Esse cara gastou o quê? Finanças, velho? R$3.200 para ter uma lista extremamente qualificada? A gente paga mais para comprar a lista, velho. No final das contas, tem como fazer, cara. Só de se eu ver em guia, você gasta mais no ano. Então, assim, se você quer fazer, tem como fazer. Só não pode ter preguiça, velho. A galera, no final das contas, isso é um problema Brasil. Muito maior do que um problema, tipo, geral, é o problema Brasil, assim. A gente é, de vez em quando, a gente gosta de acreditar que tem uma varinha mágica, que você vai mexer... Bala de prata. É, nossa, funcionou. Então, você vira e fala, ah, vou começar a fazer blog post, vai gerar um volume absurdo. Não, cara. Demora a transicionar. E aí, quando você conversa com o Rock, com o RB, os caras, eles têm um processo de educação do lead, para ele virar aqui um monte, onde eles têm que criar uma expectativa real, né? Cara, você não vai ter o resultado de um mês. Você vai ter trabalho, você vai ter esforço. E a onda é basicamente isso. Não adianta você pegar mil caras aleatórias, que você fica lá, tipo, no LinkedIn, marcando, ah, é esse cara que eu quero, é esse cara que eu quero, depois jogar, tipo, uma cadência zinha, mandar um tanto de e-mail para esse cara, depois ligar, não adianta, cara. Assim, eu sei que a gente acha que é bonito, eu sei que a gente acha que é mais eficiente, mas não funciona. Tanto não funciona que ninguém faz. No final das contas, se você pega, tipo, principais cases de crescimento, ninguém faz. Se fosse bom, bom de verdade, você crescia só com base nisso, você não dá para fazer mais nada. Então, se você precisa fazer isso para, tipo, aumentar um pouquinho suas vendas, concordo. Está sendo ineficiente? Está sendo ineficiente. Você pega mil caras para converter dois, três, quatro, aí você vende mais no mês. Para um cara que é uma agência de marketing digital, que não estava vendendo, tipo, tanto, e aí eu vendia dez contas por mês e comecei a vender quatorze, é ótimo, é maravilhoso. Mas, uma hora, você precisa aprender a fazer o processo direito do mesmo jeito. E aí, o que essa galera geralmente faz? Vem no nosso blog e começa a entender exatamente o que é o processo de automóvel. Porque você começa falando assim, ah, deixa eu ver se isso funciona. Aí você faz, acredita, acredita no continho de fadas e tal, e aí chega uma hora que você vê e fala, ah, beleza, o príncipe era sapo. Então, vamos aprender a fazer isso direito. É o que acontece. É mal, cara, é mal. Cara, o que você considera que foi o teu maior aprendizado? Além de todo o teu laboratório, você quer um, vai ser difícil pra caramba, mas o que que é aquela coisa assim que pode fazer a diferença? Cara, em especial, eu acho que um dos meus maiores aprendizados gerais, assim, pra vendas, é que organização e eficiência operacional, elas precisam andar juntas. Eu sempre tive um problema muito grande, desde que eu comecei a, tipo, vender, em conseguir. E eu sou uma pessoa que é, eu sou desorganizado por natureza, assim, eu gosto de executar, eu gosto de fazer acontecer, mas eu relego a organização em alguns momentos. Subindo pra gestão, você vai vendo que a organização é necessária pra você ter os indicadores certos em mãos, pra você saber exatamente o que você quer entregar, como você quer entregar, saber quais são os problemas que estão acontecendo. Então, assim, se você não tem uma organização, o seu indicador não reflete a realidade. E aí, se o mapa e o terreno são muito diferentes, tanto faça a diferença. Mas, toda vez que eu aumentava a organização do processo, meus vendedores choravam comigo. Aí, eu tirei um mês e falei assim, cara, eu vou seguir esse processo que eu mando a galera seguir. E se eu conseguir seguir, eu vou demitir todo mundo e começar o time do zero. Não funcionou, eu não consegui seguir. Aí, eu falei assim, cara... Também deu a sofrer isso. É, que tá dando errado e tudo. E, em especial, eficiência operacional, cara. Eu sofria muito, mas muito, 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 em conseguir executar todas as tarefas que eu tinha no dia. E eu sou, tipo, um cara que me considera bem hustler. Eu ficava até 10 horas da noite trabalhando, mandando proposta. Tipo, lembrando de fazer, agendar follow-ups do dia seguinte, já deixar, tipo, tudo certinho e tudo o restante. Eu tava bem cansado nessa época. Eu falei assim, velho, realmente, o vendedor meu não dá conta de bater meta, de receber esse volume de leads, de manter essa taxa de conversão e ainda me entregar um processo organizado. Ele tem que escolher entre bater meta e, tipo, atender os leads ou, tipo, me entregar o processo organizado. E eu prefiro que ele bata meta, no final das contas. Eu acho que esse foi o principal aprendizado. Eu tenho que conseguir fazer isso andar junto. Nessa época que eu fui procurar mais sobre seus engagements, que é a lógica de, pô, vou engajar o meu lead através de um engajamento do meu vendedor no processo, só que sabendo qual que é o processo do meu vendedor. Porque aí, tipo, quando eu falei assim, cara, beleza, eu não consigo cobrar essa organização do meu vendedor. Eu falei, eu preciso dela de um jeito ou de outro. Como que eu dou essa organização pra ele? Eu facilito. Eu diminuo o atrito operacional do processo. E aí, tipo, quando você olha, cara, o cara faz aquele trabalho chato de ir lá, olha quem que é o lead, pesquisa mais sobre ele, vai no CRM, cadastra o cara lá dentro, depois cadastra o cara no CRM, marca uma atividade pra fazer, executa a atividade, volta no CRM, marca a atividade como feita, marca uma nova atividade pra fazer, escreve o que aconteceu na atividade que ele... Cara, é tempo demais, Gaspar, tempo demais. Dentro dessa lógica, a gente falou assim, cara, vamos acabar com isso, pegamos a lógica de sales engagement e falamos assim, a gente vai dar um processo pra vocês, a gente quer que você siga esse processo. Então, pô, vou fazer follow-up, posso envio de propostas. Eu tinha um vendedor que era muito bom, que deu sexta-feira, é o dia que ele tem que pegar o Goahead e o cara sumiu, ele já liga e manda e-mail. Não conseguiu conectar, liga e manda e-mail na segunda. Dava terça-feira, ele ia, mandava um WhatsApp, eu mandava um Skype, uma mensagem no Skype. Aí, quarta-feira, ele deixava passar a quinta, mais uma ligação. E aí ele seguia um processo que ele conseguia reativar muita gente. O pipeline dele era muito bem aproveitado. Então, quando você olha pro funilzinho ali, tinha pouco buraco vazando, sabe? E aí a gente começou a aprender melhor com os nossos melhores vendedores o que eles faziam nas determinadas etapas que geravam valor. Ele falou, cara, isso é cadência pura. Mas a gente já fala de cadência, a galera não consegue seguir uma cadência bonitinha, ela não consegue dar habilidade se segue a mesma cadência ou qualquer coisa do tipo. E aí o Reeve surgiu dessa história. Pra gente, foi o maior aprendizado possível, assim. Eu saí de não conseguir saber o que meu time tava fazendo. Mas tá crescendo pra crescer, crescer mais rápido, saber exatamente o que o time tá fazendo. E o melhor, tipo assim, o ramp-up de vendedor meu aumentou absurdamente. Você coloca um cara aqui, tipo assim, ah, eu tenho que fazer agora essa parte do meu processo. O que eu faço? O meu Reeve tem um passo a passo de como você vai fazer com o cara. E aí, tipo assim, você vai entrar, você vai mandar, tipo, um e-mail, depois você vai ligar, você vai fazer isso, tudo aquilo. Pra cada gatilho, pra cada momento que algo possa acontecer com o meu lead, eu tenho como recuperar ele ou eu tenho como conectar comigo. Até o meu STR, meu close, a galera, tipo, rampou, tipo, muito mais absurdamente. E lógico, o playbook é um padrão, né? Que aí todo mundo precisa ter, mas... Cara, uma coisa que a gente não explicou, o que o Reeve faz e o que é uma ferramenta de sales, né? Se você considera o Reeve já uma ferramenta de sales, né? Cara, sales engagement, sim. Sales engagement pra gente é engajar o meu vendedor no processo. É muito difícil que o vendedor consiga fazer follow-up sobre todo mundo, que ele consiga falar com todo mundo todo tempo, ele não deixa um lead esfriar. Então chega de última semana do mês, você tá com 10 deals na mão, todos eles podem virar, mas tem 3 que estão com a probabilidade altíssima, que os caras estão super engajados. O que que ele faz? Ele abraça nos 3 e morre abraçado com os 3 que eles não viram. Mas ele tinha 7 outros deals que ele poderia tentar trabalhar. Ele poderia tentar aumentar a lógica do engajamento desses caras. Então como que eu faço pro meu vendedor se engajar no processo? E, naturalmente, se ele engajou, engajamento em vendas, gera engajamento no meu lead. Porque ele consegue trazer o lead pra dentro ou da loja e falar assim, não vou gastar tempo mais com esse cara. Dentro dessa lógica, sales engagement é a caramenta que resolve, tipo, esse problema. Por que que não dava pra fazer antes uma lógica de sales engagement? Faltava tecnologia. A usabilidade de tudo que a gente tinha de ferramenta, que a gente tinha, não permitia isso. Então, assim, a gente tem uma lógica de sales engagement e o Reeve é isso. Ele é basicamente isso. A minha dor interna fez o Reeve nascer. A dor dos meus clientes, quando a gente tentava organizar a casa do cara e da eficiência operacional, fez o Reeve nascer. Agora, me diz uma coisa. Você usa o Reeve tanto na prospecção, na qualificação, quanto na operação comercial? Exatamente. E o Pipedriver, como é que fica no meio disso? Cara, são integrados, né? A minha lógica é que o Pipedriver me dá uma visualização em funil e um porte de métricas sobre conversão, alguns coisas do tipo. Em especial, é isso que eu uso o Pipedriver antes. E aí, o que que você faz? Você gera o lead no RD, qualifica e conecta usando o Reeve, converte, cria no pipe. Você traz de volta pro Reeve de novo pra ter cadência no meio do processo comercial? Toda vez que eu conecto um lead dentro do Reeve, ele atualiza o deal no pipe de novo. Então, o que acontece? Eu tô, tipo, ah, eu acabei de conectar com esse cara, ele veio do RD e caiu só no Reeve. Conectei com ele e crio o deal no pipe. Tá lá na minha primeira etapa do funil. Ele tá avançando, eu só mudo ele de etapa no pipe e todas as vezes eu sigo, tipo, o meu processo dentro do Reeve, de ligar pro cara, de fazer call, etc, etc, etc. Porque o Reeve vai ter o vibe integrado, já tem, tipo, a gravação da ligação ali dentro. Eu tenho que mandar e-mail pro cara, eu já tenho ali os templates que eu quero mandar pra ele. Eu tenho tudo ali dentro, bonitinho, estruturado, processo que ele tem que seguir e como que ele vai seguir. Toda vez que ele conecta, em qualquer momento, com o lead de novo, ele lá no pipe é atualizado, ele recebe as informações do que eu fiz de novo com aquele deal. E aí o deal, ele fica atualizadinho no pipe. A mesma, até a troca de e-mail, essas coisas aparecem, vai pro pipe também? Vai pro pipe também, exatamente. Então, você tem, tipo, histórico, você tem tudo centralizado no pipe, caso você queira, mas o vendedor utiliza o Reeve porque é a usabilidade ideal pra ele. O cara tá ali na área de tarefas, ele sabe o que que ele vai fazer, ele consegue priorizar, ele consegue executar tudo rápido, em poucos clips. É muito melhor do que ele ir no pipe, no e-mail, no pipe, no e-mail ou, tipo, pegar o pipe, usar o e-mail do pipe pra depois, não sei o que, aí vai fazer ligação. Tem que ser mais complicado e, no final das vezes, você não dá algumas metas. Mas você não tem registro histórico no pipe, você tá tudo dentro do... Tem o registro histórico de algumas coisas no pipe. A gente envia, tipo, como nota praticamente tudo, mas você tem o URLzinho do cara no Reeve, você pode clicar, abrir e tá lá, tipo, bonitinho pra você também conferir. Ah, então eu sou gestor, quero ver, tipo, uma negociação. Aí eu clico na negociação, tem lá o URL daquele deal no pipe, no Reeve, desculpa. Então, eu clico nele, abre, tipo, a tela do Reeve do contato, tem como ver tudo o que aconteceu com ele, todos os e-mails trocados ali no Reeve. Tem o pipe também, mas eu posso ver ele no Reeve. A única diferença é, quer escutar uma call, eu tenho que ir lá pra dentro do Reeve, tipo, ver essa tela pra escutar a call. Ou eu vou baixar a call e colocar ela dentro do Byte Drive, são as duas opções. Super legal, cara, muito legal. E, cara, se você pudesse... Não sei se você quer deixar um convite pra galera conhecer o Reeve, porque normalmente sim, né? Pô, você levantando a bola, como é que eu não vou deixar? Quem quiser, cara. Acho que, assim, todas as vezes que eu converso contigo, tem uma galera que vem me procurar logo depois, né? É, tem muito seguidor, né, cara? Mas, afinal das contas, quem tem interesse em entender um pouquinho mais de como aumentar a conversão do teu funil? Cara, vendas. Duas maneiras pra você melhorar sozinho. Aumentar a conversão etapa por etapa do teu funil, ou a conversão inteira do seu funil, ou colocar mais vídeo no topo. Eu consigo te ajudar com os dois convívio, velho. Você escolhe o que você quer. Você quer, tipo, aumentar o teu topo de funil? Aumentar o volume? Ótimo. A gente te ajuda, a gente te ensina como. De novo, com a expertise do meu time de consultoria indo pra sucesso com o cliente. Do outro lado, quer aumentar a conversão por etapa? Quer perder menos lead? Perder menos build que você tá negociando? Aquele cara que você investiu um tempo fácil, esse cara simplesmente some, seu vendedor para de fazer follow-up, etc. Também te ajuda. Você aprende a vender muito mais. A gente tá, tipo, escrevendo muito sobre isso. AutoMalNoArquery.com.br pra você ver um pouquinho do que a gente faz, do que a gente tá ensinando. Reef.co. Quem vier e falar que veio por causa do Thiago, a gente faz uma condição especial. A gente fala sobre uma implementação. Eu vou deixar os links aqui embaixo, fica nas suas pagadas. Deixa eu ver. Cara, obrigado por ter sido a minha aula. E é isso, velho. Eu que agradeço. Eu vou deixar o meu trabalho. Obrigado. Eu vou deixar o meu trabalho. 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 Eu vou deixar o meu trabalho.